As vezes quando o escudo Bem longe no chapadão O repique deu um berrão Dinheiros gritos de pião Saio no terreiro e vejo Lá distante o poeirão Eu sinto dentro do peito Remoer meu coração Eu vejo um burro de carga Saudade tão amada Lágrima desce no chão Vejo da minha varanda A boiada passo a passo Meu espírito ainda jovem Mas teu corpo é um fracasso Boiadeiro vem a cá Quero lhe dar um abraço Pra matar minha saudade Quero pegar no seu laço Eu quero sentir o cheiro Do suor de boiadeiro Pra aliviar o meu cansaço É triste sentir saudade Do tempo de boiadeiro Da poeira das estradas E perros de pantaneio Um estouro de boiadeiro O arreio e o baixinho Magoa um coração Que o velho peão estradei Quando eu vejo Quando eu vejo atrás da porta Colaste um par de botas Eu choro em desespero Quando eu olho no espelho E vejo rugas no rosto Cabelos embranquecidos De quem já foi tão disposto Sinto tristeza na vida Desilusão e desgosto Sei que estou chegando ao fim Mas já fui peão de gosto Adeus para os bom banheiro O velho peão estradeio Agora entregou seu gosto Aplausos 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 Aplausos